Espera um instante comigo nesse vídeo, assiste até o final. Sabe, os últimos acontecimentos, eles têm servido para nos abrir os olhos, nos fazer refletir e nos fazer voltar à essência, sabe, do que realmente somos. Bom, os últimos acontecimentos que tiveram em Rio Grande do Sul mostrou a muita gente que se achava grande demais, poderosa demais e achava que era melhor que muitos pelo fato de ter uma situação financeira melhor que as outras. E hoje, diante de todo acontecimento, vemos que todos são iguais. E que, infelizmente, foi preciso acontecer tudo isso para muita gente abrir os olhos e perceber que o que nós temos, o que nós construímos aqui, não nos dá garantia de nada. Sabe, nem todo dinheiro do mundo devolve uma vida. Nem todo dinheiro do mundo pode comprar saúde. Nem todo dinheiro do mundo pode comprar paz. Nem todo dinheiro do mundo pode comprar amor de verdade. As coisas principais da vida. O que há de melhor da vida, o dinheiro não pode comprar. Não pode trazer para cada um de nós. Infelizmente, foram milhares e milhares de vidas perdidas para fazer muitos refletirem. E aqueles que se acham poderosos, aqueles que se acham superiores pelo fato de ter muito, infinitamente mais do que muitos, sabe, acham que são melhores, que são superiores. E diante de tudo isso, vemos que muitos ali perderam não somente a vida, mas tudo o que tinha. Muitos ali perderam, continuam para a glória de Deus vivos, mas tiveram que entender que tudo o que passaram a vida toda construindo não era nada. Diante do poder do Senhor, nós e tudo o que nós temos, não somos nada. Não nos dá garantia de nada. Somente o que importa é a minha e a tua vida com Deus. Quando chega o nosso momento, nada nós levamos, nada nós vamos levar conosco. Tudo o que nós lutamos, batalhamos, nada se vai conosco. Tudo ficará para trás. Nesse caso, muita coisa foi levada pela água, pela enchente, não somente bens materiais, mas as vidas de muitos. Isso serve para abrir os nossos olhos e perceber que aqueles que, diante dos olhos dos grandes, que eram tão pequenos, hoje são iguais a todos eles. E que a humildade, a simplicidade, ela é de verdade, vinda de Deus e acolhe a muitos. E não importa quanto mal foi-se feito, um coração generoso, ele sempre perdoa, sabe? Temos visto tantas coisas acontecendo, a vinda do Senhor sendo anunciada, como está na sua palavra, e muitos ainda param para se preocupar com o que vai construir. Tudo isso é consequência, porque a palavra de Deus nos diz, buscai primeiro o reino dos céus, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Uma vida com Deus é muito mais importante do que tudo que nós podemos construir aqui. Uma vida com Deus é muito mais importante do que tudo que nós podemos ter. Saiba que o Senhor, ele tem o poder de fazer e desfazer na hora que ele quer. O Senhor tem o poder de exaltar e de abater. O Senhor está no controle de todas as coisas. Não devemos julgar jamais. Poder podemos, segundo a justiça. Mas não devemos. Sabe por quê? Porque somos falhos, somos fracos, somos pecadores. Apenas orar pelas vidas que hoje se encontram sem esperança e sem uma porta aberta. Saiba que o Senhor, o Senhor que sabe todas as coisas, vai restaurar tudo o que é necessário restaurar. Colocará tudo no seu lugar e ensinará a muitos que todos somos iguais. Colocará tudo no seu lugar e ensinará a muitos que todos somos iguais.